Oi, hoje eu vou fazer descontinho de queijo Eu vou começar com a manteiga, vou pegar isso daqui E vou cheirando, tem mais um pouquinho Vou cheirar, não tem nada Deixa aqui, deixa isso aqui, não tem nada isso já Então a gente coloca isso Pode ser essa Ou a gente coloca Não tem nada Então a gente coloca aqui E a gente coloca farinha de trigo Está bem aqui atrás, não consigo pegar O ovo, quer dizer O ovo aqui eu não vi É porque é muito pequeno E agora é farinha, a última Tem bastante Cuidado Tem mais nada Mexendo Mexendo, mexendo, mexendo Mexendo Vai virar um biscoitinho de queijo Olha, vai virar uma massa Não, não, não Não, não, não Tomada, pega Amei Amei, deixa com a mão Amei, deixa com a mão Amei, deixa com a mão Quer ver Que meu rosto não está a fim de fazer Ai, que churratinho Ai, que churratinho Ai, que churratinho Ai, que churrato Ai, que churrato Mas tem muito bonito Oi, mamãe Eu estou fazendo Biscoitinho de queijo E que eu estou muito animada Eu estou mexendo em pedaço Para ficar bom Está parecendo igual a massa podre Aqui vai tentar prechar E garantir o sabor Eu estou morrendo E desafio Eu mostro O portão Olá, tudo bem? Gente, vai ser bom? Então, eu vou fazer O mane com peixe, né? Isso Ó, pronto Vou deixando Mexendo Em cada pedaço E hoje o entado começa A massa está pronta Muito bom Agora eu vou colocar peixe Peixe está bom Amassa, amassa, amassa Amassa Estou com vontade E aí Mais um pouquinho Aqui Eu acho que a gente quer Duas coisas A gente quer ver Duas coisas E aí, como é que eu faço? O queijo igual ao normal E agora? Como é que vai ser? Corta no meio É, falta Corta no meio Dá mensagem pra cada um Eu não me incomoda Não, você se incomoda, amiga Aê Aê É isso aí E Foi assim Cheio com as mãos Tá muito É Muito A gente É oi a gente está finalizando o biscoitinho de frio, está muito grande oi a gente está finalizando o biscoitinho de frio e o biscoitinho de frio e o biscoitinho olha só falta passar gêmeo de ovo com os mentinos passar desse enfim a gente não pode passar assim porque a gente não vai ficar porque vai ficar tudo grudado não quero que isso aqui eu vou comer vocês vão ver eu comendo a foto tá pronto pronto um pouquinho de tempero vinho em vira corpos fiscais da receita da um prosseguimento a inspeção de passageiros que acabaram de chegar de Manaus pessoal muito obrigado pode pegar seus feitenses bom retorno a todos e aí e aí oi 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 é oi 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 Tchau, tchau.